Agradeço a audiência presente, peço desculpa aí pelo meu atraso inicial. Hoje a gente vai ter a apresentação do professor Leandro Tavares da Silva, professor do Cefete aqui do Rio de Janeiro, do campus de Petrópolis. O professor Leandro fez seu doutorado na área de simulação e análise de dados em fluidos e desde então vem trabalhando nesse tema, colaborando comigo particularmente. Então é um prazer ter a palavra do Leandro nessa apresentação. Leandro, a palavra é sua, boa apresentação. Olá, bom dia, bom dia a todos e todas. Obrigado, Gilson, pela apresentação. Bom, tá aqui, gente, inicialmente o primeiro slide, só que eu vou pedir licença a vocês, vou tirar o primeiro slide e vou apresentar um vídeo de uma simulação de um fluido, tudo bem? E a partir daí vou falar algumas coisas sobre essa simulação, como ela foi feita, e a gente, aí depois a gente parte para os slides, enfim, só para a gente minimamente tentar falar a mesma língua. Tá bom? Então eu vou... Agora eu vou colocar aqui. Pronto. Então, imagino que vocês estão... Então aqui eu tenho... Essa simulação é muito conhecida na literatura, é chamada downbreaking, que é quebra de barragem, né? Então aqui ela é idealizada, é uma barragem idealizada, então eu tenho uma coluna de fluido. Essa simulação aqui, ela é em duas dimensões, depois eu vou até mostrar para vocês em três dimensões, só que em duas dimensões a gente já tem já uma boa noção do que está acontecendo, mas depois eu vou mostrar também uma em três dimensões. Bom, pois bem, então aqui tem uma coluna de fluido, nesse caso o fluido aqui é água, então a gente simulou com todas as características da água, e onde está mais vermelho é onde a pressão está mais forte. Então eu vou dar um play aqui e vamos ver como é que está essa simulação. Essa simulação foi feita no SPH, ou melhor, utilizando o SPH. Ontem muitos perguntaram se ia usar algum programa. Então, todas as simulações foram feitas via código do zero, tá? Então, abrimos lá uma linguagem de programação, para quem não está habituado com os termos, e começamos a programar do zero. Então, depois, já com os dados, nós utilizamos um programa para visualizar, que aí nós utilizamos o para-view. Só que toda simulação é feita via programação, tá? Então, nesse caso aí, nós utilizamos o C++, tá? Para simular o downbreak, utilizando o SPH. Então, vou dar aqui um play. Vocês fiquem à vontade para interromper a qualquer momento, tá? Estou aqui atento ao chat, enfim. Então, tá. Então, eu vou reproduzir. Então, aí ela... Percebam que a pressão, onde está vermelho, é onde tem mais pressão. E aí, ela vai quase chegar, essa simulação, ao estado estacionário, né? Tá, então o fluido está se acomodando ali no domínio. Bom. Então, ok. Então, vou voltar aqui. Então, gente, esse aqui é um fluido que tem uma superfície livre. Ou seja, não é um fluido confinado. Então, isso aqui é o que nós chamamos de superfície livre. É onde... Ah, tá. Já tem uma pergunta aí. Eu posso responder agora e... Vou deixar para o final aí. Eu vou responder logo agora, já que apareceu aqui. Qual a motivação para a escolha da linguagem C++ e não outra? Por exemplo, Python. Bom, gente. O C++ é uma linguagem mais robusta, né? Ela é... Diferente do Python. Ela é compilada e... Inicialmente, usou-se o Python, só que ficou... Ficou um pouco... Ficou bem lento, assim, a simulação. Então, e não sei mais mais é... Realmente, é alguém que está falando aí. Eu usei... Eu usei... Gente, me fugiu agora a memória. Orientação objeto no C++. Claro que eu poderia ter usado no Python também. Só que no C++, a simulação, ela foi... Foi muito mais rápida. Ok? Então, essa é a resposta aí. Bom, então, voltando. Então, esse é um fluido que tem uma superfície livre. Ou seja, ele não é confinado. Tem essa superfície livre aqui. Que é uma coisa que a gente também precisa tratar na simulação. Deixa eu... Reparem que... Aonde que tem mais pressão fica mais vermelho. E isso vai tudo sendo calculado automaticamente lá na simulação. E reparem que as partículas, elas não saem dessa fronteira aqui. Ou seja, eu tenho um domínio aqui de simulação. E elas não, digamos assim, não pulam para fora do domínio. Isso também tudo tem que ser tratado. Que nós chamamos de... O tratamento de fronteira. Essa superfície livre, ela também vai ter um tratamento. Por quê? Porque as partículas, elas têm que minimamente estarem juntas, né? Para a gente ter essa noção do fluido, né? Não ter uma coisa... As partículas se espalhando e tudo mais. E mais uma observação que eu quero fazer aqui, é que quando eu dou o play, então significa que eu tiro, então, uma parede fictícia. E essa parede de água, essa coluna de água, ela vai cair com a ação da gravidade. Então, a ação da gravidade é a única força externa aí nesse problema. Bom, então, depois eu vou mostrar para vocês uma simulação de um fluido confinado. Não, então, a Vivian fez uma pergunta. Não, a geração de dados, ou seja, a simulação foi feita, tudo no C++. Eu utilizei um outro programa apenas para visualização. Porque o C++, ele me dá os dados de maneira crua, tudo bem. Então, para cada passo de tempo, eu tenho a posição de cada uma das partículas, posição, pressão, massa específica, enfim. Tipo, velocidade, o que eu quiser obter. Aí, depois, eu utilizo um programa de visualização científica, que é chamado ParaView. Aí, que ele vai me dar a visualização. Mas a simulação foi toda feita no C++. O ParaView, ele me dá apenas a visualização. Eu poderia ter programado essa visualização do zero também. Só que não era o interesse. Por exemplo, se fosse algo mais voltado para a computação gráfica, por exemplo, nesse trabalho, aí seria interessante eu também fazer a visualização do zero, digamos assim. Mas usando, por exemplo, OpenGL, alguma coisa do tipo. Mas não era o intuito. Então, eu utilizei um programa chamado ParaView para visualização. Respondido, Vivian? Eu vou até abrir aqui o chat também, só para eu... Tem aí... Tá. Bom, então vamos lá. Então, eu vou... Bom, gente, então vamos lá. Então, está aqui a simulação de fluides. Opa. Bom, gente, então... Para a aula de hoje, eu vou me focar mais no SPH, no sentido de falar bem sobre o SPH, e depois vou falar também sobre o FLIP, o SPH Smoothed Particle Hydrodynamics, e depois vou falar um pouco sobre o FLIP, mas vou me focar inicialmente no SPH. Bom, gente... Quando a gente está pensando em simular fluidos, a gente tem duas maneiras de... Desculpa, quando a gente está estudando fluidos, nem pensando na parte de simulação ainda, quando a gente está pensando na física do problema, existem duas maneiras de se trabalhar com fluidos, tá ok? Que é a formulação euleriana e a formulação lagrangiana. Bom, para não entrar muito em questões técnicas de matemática e física, eu vou procurar falar de maneira simplificada. Na formulação euleriana, é como se eu pegasse uma janela do fluido, pego uma janela do fluido, e vou ver como o fluido se comporta passando pelaquela janela. Ok? Então, é como se eu estivesse olhando para um rio, vamos pensar num rio, fixo o meu... olhar num ponto fixo e vou ver ali o fluido passando. Na formulação lagrangiana, eu vou olhar para um ponto e vou acompanhar esse ponto ao longo do rio. Então, tem, assim de maneira grosseira, é como tem essas duas maneiras de se estudar fluidos. Bom, então, feito isso, quando a gente vai para a parte computacional, ou seja, da simulação, nós temos métodos com malha ou sem malha. Bom, o SPH é um método sem malha. ou seja, então, nós acompanhamos cada partícula, ou seja, então, nós estamos utilizando a formulação lagrangiana. Bom, então, a gente pode separar da seguinte maneira também, de maneira extremamente grosseira. Formulação leriana, em geral, a gente utiliza métodos com malha. Formulação lagrangiana, métodos sem malha. Então, a gente pode separar mais ou menos assim. Bom, na formulação, desculpa, os métodos com malha, os mais conhecidos são diferentes finitas, elementos finitos e volumes finitos. Os métodos sem malha, nós temos o MPS, temos o SPH, temos o próprio flip, tem alguns métodos que são híbridos, que o próprio flip é um método híbrido, e depois nós vamos ver o que isso significa. Então, então, nós vamos agora representar um fluido, como eu mostrei no vídeo, por partículas. Então, o conjunto dessas partículas vão representar o nosso fluido. Se eu estivesse trabalhando com método com malha, eu teria uma malha, e a cada ponto dessa malha ia representar um elemento de fluido. bom, espero que tenha ficado aí minimamente claro. Então, aqui, para começar o estudo de fluido, nós precisamos visitar aqui as equações de nave e estocos. Então, aqui nós temos a equação da continuidade, que ela é obtida através da lei de conservação de massa, e a equação do momento, que é obtida através da lei de conservação de momento. Bom, gente, então, eu tenho aqui esse ρ, aqui, é a massa específica, o v é a velocidade. Então, aqui, reparem que eu obtenho uma derivada da massa específica, que depois, quando a gente estiver olhando como é que vamos fazer essa simulação, como é que a gente vai lidar com isso. E a equação do momento, nós temos aqui, o ρ é a massa específica, eu tenho aqui o μ, que é uma constante de viscosidade do fluido, se o fluido for viscoso ou não, e f é uma força externa. Gente, eu vou assim, o objetivo do minicurso aqui, a gente não tem como entrar na matemática e na física dessas equações, então, eu vou passar, mas vou ao longo do minicurso, eu vou explicando uma coisinha ou outra para vocês entenderem. E aqui, a gente tem quando o divergente da velocidade é zero, temos que o fluido é incompressível, incompressível é quando a gente não consegue comprimir, tudo bem? Então, por exemplo, a água, a gente, para a simulação, a gente pode considerar ela um fluido incompressível, tá bom? então, vamos lá. Então, tá aqui, então, vamos começar, então, pelo SPH. Então, o grande lance do SPH é como nós vamos discretizar as equações. Então, nós temos aqui, cada partícula, ela vai ter uma posição no espaço. Ah, gente, eu acho que eu tenho que tirar aqui. Não, não precisa não. Então, se eu tenho uma função A aqui, qualquer, então, no fundamento matemático do SPH, a gente representa cada uma dessas funções por uma integral. só que eu já estou aqui partindo para a simulação, para a parte computacional, então, por isso que já estou com os somatórios, tá bom? Mas, na teoria matemática, cada uma dessas funções aqui estaria sendo representada por uma integral. Então, aqui eu tenho uma função A de I, onde que é a posição de cada partícula, ou seja, QD é a posição da partícula I. Então, eu tenho um somatório, repare que eu tenho J em M, é um somatório em todas as partículas. Depois, nós vamos refinar isso, tá? Isso aqui é só uma questão genérica do SPH. Aqui eu tenho a massa de cada partícula, a densidade da partícula QJ, o A aplicado em QJ, e esse W aqui é chamado núcleo de interpolação. Esse núcleo aqui, ele vai ser muito importante para a gente, porque ele que vai fazer com que, entre aspas, a gente tenha uma conversa entre as partículas. bom, aqui, quando eu tenho um gradiente de A, a única coisa que muda em relação à equação 3 é que eu vou ter o gradiente do núcleo. Então, repare que o núcleo que eu tenho, sempre eu estou calculando a função A em relação à partícula I. então aqui eu estou calculando tudo em A QJ, ou seja, em uma partícula, ou seja, em todas as outras partículas do fluido, e o W aqui, eu vou estar sempre calculando em QI menos QJ. E esse H aqui é o suporte do núcleo. tudo bem? Bom, gente, eu vou explicar daqui a pouco o que é o núcleo e qual o papel deles. Bom, gente, aqui eu tenho partículas vizinhas. Então, como eu falei inicialmente na transparência anterior, eu mostrei o SPH de maneira bem genérica. então agora vamos começar a refinar. Então, para a gente começar a aplicar o SPH, a gente é muito custoso fazer aquela conta em todas as partículas. Então, dependendo da sua simulação, são milhares de partículas. Então, nós temos a noção de partículas vizinhas. Então, eu tenho aqui esse quadrado, eu tenho uma malha aqui, então, mas, por favor, não confundam, tipo, dizendo, ah, então o SPH é um, é híbrido, então ele utiliza malha, ele é sem malha e com malha também? Não. Essa malha aqui, ela não vai nos ajudar diretamente na computação dos elementos físicos do fluido. é apenas só para a gente encontrar as partículas vizinhas. Inclusive, isso aqui é uma das maneiras de se encontrar as partículas vizinhas a uma partícula. Não existem outras maneiras, aí tudo vai depender da sua aplicação e do que você quer trabalhar. Então, aqui eu tenho essa partícula preta, então, eu tenho, sei que ela está dentro dessa célula aqui, então, meu objetivo é encontrar as vizinhas dela. Bom, então as vizinhas dela, elas vão estar o quê? Dentro de um raio, e esse raio é determinado pelo OH lá do núcleo e vezes um K, que é um número real, que é um parâmetro que depois a gente precisa definir. Bom, só que para eu não precisar fazer essa busca, calcular a distância dessa partícula para todas as outras partículas, essa malha vai me ajudar em que sentido? Olha, então, eu sei que essa partícula preta está nessa célula central, então, eu vou ver quem são as células do lado, as células próximas a essa célula aqui, que é esse quadrado em azul aqui, e vou calcular a distância da partícula preta para todas essas células aqui, desculpa, para todas essas partículas aqui. Feito isso, nesse caso aqui, hipotético, eu percebi que essa partícula preta só tem dois vizinhos, e são essas duas que estão dentro do círculo. Bom, então, a partir daí, eu guardo essas partículas e vou fazer as contas. Tudo bem? Então, o primeiro passo é esse, saber quem são as partículas vizinhas do... Gente, às vezes, quando eu dou umas paradas, que eu dou uma olhada aqui no... para ver se tem alguma pergunta e tudo mais, vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá? Bom, então, beleza. Então, temos essa questão das partículas. então, vamos voltar agora para simulação. Então, aqui, núcleos de interpolação. Bom, no SPH, nós podemos usar inicialmente o SPH, ele foi introduzido para simulações astrofísicas. E o primeiro núcleo que foi utilizado foi da função gaussiana, justamente porque ela tem o gráfico dela tem esse formato, o que ajuda bastante no sentido de você pegar o que está próximo ali e as outras você vai zerando. Ou seja, quanto mais próxima a partícula tiver, da partícula que você está calculando, mais intensidade de valor, ela vai aplicar aquela partícula. Então, eu tenho três partículas. Eu estou calculando, vamos voltar aqui. Por exemplo, eu tenho essas três partículas, eu quero calcular um elemento para cá. Então, vamos dizer que essa partícula aqui está mais próxima. eu vou obter mais contribuição dessa do que dessa. Acho que ficou claro. Então, o núcleo interpolador vai fazer esse papel. E aqui, novamente, eu poderia ter feito com todas, fazer esse cálculo com todas, que o próprio núcleo interpolador iria fazer esse papel de minimizar, por exemplo, a contribuição dessa aqui. só que também seria um gasto computacional muito grande. Então, por isso, a gente vai buscar as partículas vizinhas, no sentido de colaborar com o núcleo também. Ou seja, para a gente não ficar fazendo contas demasiadamente. Porque simulação de fluido é uma coisa bem custosa. a função gaussiana era uma das que mais eram usadas no início. Então, esse αD aqui é uma constante que vai depender se a simulação é feita em 1D, 2D ou 3D. isso tem na literatura. tá ok? Então, eu não quis colocar aqui os valores para não ficar assim muito cheio a apresentação, mas isso, esses valores são facilmente encontrados na literatura. Então, dependendo se for em 1D, 2D ou 3D, vocês vão encontrar esses valores de... a Vivian está perguntando o seguinte, poderia usar a aproximação de campo médio? Como assim campo médio, Vivian? Só um minutinho, opa. Então, aqui, agora, eu tenho uma função spline que, ao longo do desenvolvimento do SPH, foram introduzindo outras funções para serem núcleos interpoladores e a função spline de quinto grau, ela ela trouxe uma melhor acurácia dos dados. Desculpa, então, dependendo da simulação, ela funciona muito melhor do que uma função gaussiana. E aí, nós temos todo tipo de spline que a gente pode utilizar. Temos a spline de grau 3, enfim, as pessoas vão introduzindo, muitas vezes fazem umas combinações entre splines para o ganho computacional e uma melhor percepção da simulação. bom, então, agora, a gente precisa calcular algumas características do fluido. Então, o cálculo da pressão é feita por uma equação do estado. Então, aqui tem duas opções, existem várias. existem várias. Então, essa aqui é uma. Então, eu tenho aqui a pressão da partícula I é igual a B que multiplica o rho, ou seja, a massa específica da partícula I sobre a massa específica de referência. Ou seja, esse é um valor que depende de cada fluido, menos 1, onde gama aqui é 7 e B é um parâmetro dado por C ao quadrado, rho zero sobre gama. gente, esse C é a velocidade do som no meio. Tudo bem? Então, dependendo da sua, do que você está simulando, se é água, se é petróleo, enfim, aí você tem que analisar e pegar esses dados da massa específica daquele fluido e por aí vai. Bom, gente, isso aqui é uma das maneiras de se calcular a pressão. Então, e aqui, como a gente está falando, para fluidos incompressíveis. Então, se a gente estiver trabalhando com fluidos compressíveis, por exemplo, em gás, então nós vamos utilizar um ou outro cálculo de pressão. Agora, só por curiosidade, esses dados aqui, essas equações foram as que eu usei para simular o downbreak. Então, agora, vamos reescrever a equação da continuidade para o SPH. Então, aqui eu tenho a equação da continuidade e vou discretizar. Saiu um igual aqui, gente, depois que a gente acaba vendo se igual aqui não existe não, tá? então eu tenho aqui a massa da partícula J, repara que o J agora pertence ao VI, onde esse VI são as vizinhas de I, ou seja, então aqui esse somatório ele vai ser feito apenas sobre as vizinhas de I. O VIJ é a velocidade de I menos o VJ, vezes o gradiente, desculpa, produto interno com o gradiente do núcleo. Feito isso, nós temos o que? A derivada material é da massa específica e a gente utiliza aqui um integrador para obter a massa específica propriamente dita. Bom, a gente tem de maneira grosseira, a gente tem lá a derivada da massa específica, a integra vai obter a massa específica. Aqui a gente está utilizando um método de Euler, poderia utilizar um outro integrador, mas para simplificar está aqui um método de Euler que satisfaz bem para o nosso problema. Então aqui o Δt é o passo de tempo. Beleza. Então com isso a gente encontrou então a nossa massa específica para cada partícula e vamos guardar essa informação. Agora gente, nós queremos calcular a aceleração. Bom, tenho aqui então a aceleração, eu vou utilizar a equação do momento. Então reparem que aqui a aceleração, se for por exemplo uma simulação tridimensional, essa equação aqui na verdade são três, tá? O que tá é são três, porque tem x, y, z, só uma observação. Então aqui eu tenho o gradiente de pressão, então esse termo eu vou discretizar pelo SPH dessa maneira, então reparem que o gradiente de pressão dividido pela massa específica da partícula I, vai ser o somatório, novamente aqui reparem, de j apenas na vizinhança da partícula I, a massa de cada uma dessas partículas vizinhas, pi é a partícula que eu tô querendo calcular a pressão, né? Desculpa o gradiente de pressão, eu já sei já a pressão, porque eu calculei a pressão, só vou voltar aqui, aqui eu calculo a pressão para todas elas, tá? Então eu já sei a pressão de todas as partículas, então aqui eu calculo, então eu já tenho a pressão da partícula I, já tenho a densidade da partícula I, aqui eu tenho a pressão da partícula J, e a massa específica da partícula J, e o gradiente do núcleo que eu vou calcular, então aqui eu já tenho essa conta aqui. O termo de viscosidade, o termo de viscosidade ele só vai entrar se o fluido for viscoso. Então, por exemplo, quando na simulação do downbreak, esse termo aqui, ele não aparece, a gente considera a água como não viscoso, apesar da água ter um mínimo de viscosidade, mas dá para simular ela como um fluido não viscoso, sem problema nenhum, sem perda de, uma perda muito pequena, então dá para fazer numa boa. Então, mas num fluido bem viscoso, como o glicerol, que é uma outra simulação que depois eu vou mostrar para vocês, aí esse termo aqui entrou. Então, temos aqui a posição das partículas, o mi é o termo de viscosidade do fluido que você está trabalhando, bom, depois nós temos esse termo aqui, que entra esse pi de j, que é o que nós chamamos de viscosidade artificial. Bom, gente, esse termo de viscosidade artificial, ele foi introduzido para a gente para ter uma melhor acurácia numérica, então, para a gente ter vamos, eu vou falar isso de maneira mais simples, para uma boa visualização da simulação também. Então, é uma viscosidade artificial, então, de alguma maneira, você está dando uma viscosidade para o fluido, mas ele vai trabalhar na questão dessa acurácia numérica, das partículas não ficarem todas muito, digamos assim, de maneira grosseira, esparramadas, tudo bem? Então, a viscosidade artificial, então, eu tenho aqui, esse A e B são constantes reais, dependendo do fluido que você vai estar trabalhando, você vai calibrar ali, então, tem que estudar, enfim, e aqui eu tenho o Φ e J, que é dado por essa fórmula, que VIJ é velocidade de J, menos de VI, XIJ velocidade, posição de I, menos a posição de J, quando eu falo posição de I, eu estou sempre pensando na partícula I, e quando eu falo posição de J, estou falando da posição da partícula J, I e J aqui sempre são partícula I, partícula J, tá bom? E aqui as densidades, desculpa, as massas específicas da partícula I e da partícula J. Bom, aqui, gente, eu tenho tratamento de fronteira, o tratamento de fronteira é muito importante no SPH, porque, por exemplo, quando a gente está trabalhando com o método com malha, naturalmente, a malha já está ali fixa, ou seja, então, a gente vai simular o fluido numa malha fixa, então, não tem muito esse problema com a fronteira, tem, claro, tem os problemas de contorno e tudo mais, mas, isso é uma outra questão. É o que eu quero dizer com isso, aqui, como a gente está tratando cada uma das partículas, trabalhando com cada uma das partículas, pode acontecer, tipo assim, e se não tiver o tratamento de fronteira, vai acontecer, das partículas, elas ficarem soltas aí, então, por exemplo, naquele vídeo, se eu não coloco nenhuma fronteira, se eu pego a coluna de fluido, e eu coloco para gravidade agir, ela ia cair direto, certo? Ela não ia ter aquele movimento do fluido, ela ia cair, ia pegar uma coluna de fluido, ia soltar, ela ia cair. Então, esse tratamento de fronteira é muito importante. Então, aqui, a gente utiliza o potencial de Lennard Jones, aqui, eu peço até perdão, porque esses R's aqui, eu acabei não discriminando aqui, mas são distâncias entre as partículas e tudo mais, esse N1 e N2 aqui são números reais, tá? E D também é uma constante. Deixa eu ver aqui. É, o César, ele, ele está dizendo aqui, ficou um pouco confusa a explicação da fórmula da aceleração. Desprezável de velocidade física, mas... Ah, tá. Então, a gente chama de viscosidade numérica, então, é o seguinte, é para realmente o tratamento numérico da... da... da simulação. Você consegue, dependendo da simulação, se você não tiver essa viscosidade numérica, você não tem, assim, falando sinceramente, você não tem nem a simulação, você não consegue nem obter a simulação. Então, a gente consegue, dependendo do fluido, realmente, desprezar essa viscosidade física, entendeu? Sem menor problema, como na água, a gente considera a água que é a viscosidade da água. Por exemplo, se você pensar, por exemplo, a viscosidade da água em relação a um óleo, ela é bem menor, então, a gente consegue desprezar essa viscosidade física, só que essa viscosidade numérica, ela vai trabalhar realmente na estabilidade numérica do método, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um fluido viscoso, eu não vou tirar a viscosidade numérica, ela vai entrar também, tá? Essa viscosidade artificial, que é o nome da literatura, né? Então, não significa que se eu tirei a física, eu entro com a numérica e se eu tiver a física, eu saio com essa viscosidade artificial. Não, as duas, se o fluido for viscoso, as duas vão entrar. É porque quando a gente, eu sempre falo isso, né? Quando a gente está trabalhando com simulação, método numérico, a gente tem a física do problema, a matemática do problema e temos o método numérico. eu sempre falo que entre a matemática e a física, vamos colocar aí no mesmo bolo, e o método numérico separado. Eu sempre falo que tem o abismo entre esses dois mundos, porque muitas das vezes a gente tem que colocar um termo a mais na equação numérica para que a simulação ela funcione. Assim, nem sempre basta só discretizar as equações e a gente vai ter a simulação. Então, isso eu acho que tem que ficar bem em mente quando a gente está trabalhando com método numérico. Dependendo do método numérico, a gente precisa desses artifícios numéricos para a gente ter estabilidade e acurácia do método. eu sempre digo isso, você tem lá o conceito físico barra matemática. Quando a gente vai partir para o método numérico, muitas das vezes a gente precisa encontrar alguns artifícios numéricos, artificiais para colocar na simulação. E depois vocês vão ver que também existe um abismo entre o método numérico e a própria implementação. Porque eu vou mostrar no final vou mostrar um algoritmozinho do SPH e aquele algoritmo para o programa inteiro tem um abismo muito grande. Então, é só uma observação. Espero que eu tenha feito ficar um pouco mais claro aí, César. Então, voltando ao tratamento de fronteira, tem aqui essa imagem, eu tenho algumas partículas aqui que são chamadas partículas fantasmas, ou seja, não vão participar da simulação em si, só apenas para expelir as partículas à medida que elas se aproximam da fronteira. Então, existem várias maneiras de se fazer isso na literatura, tá? Leonard Jones é apenas uma das maneiras. Tem algumas simulações que as partículas, elas, entre aspas, elas saem e elas são colocadas espelhadas para dentro novamente. Enfim, tem muitas maneiras de se fazer isso. mas reparem que, como eu estava falando anteriormente, se eu pego a equação do momento puro e simples, ela não tem nem essa, esse termo de viscosidade artificial, nenhum tratamento de fronteira. se eu pego a equação analítica. Então, esses dois termos aqui foram introduzidos aqui na parte numérica. E aqui eu tenho uma força externa, que no nosso caso lá, no caso do downbreak, é justamente a ação da gravidade. Bom, gente, feito isso, eu tenho o quê? A aceleração e agora preciso obter a velocidade de cada partícula. Então, aqui, a gente integra também a velocidade, tudo bem, e a derivada da velocidade e encontramos a velocidade de cada partícula. aí, novamente, depois de encontrar a velocidade, a gente precisa encontrar a posição de cada partícula. Então, aqui nós vamos encontrar a posição de cada partícula. Bom, gente, aqui, novamente, nós temos um outro termo também introduzido. Esse termo é chamado XSPH chegar. E ele vai trabalhar justamente no sentido de dar uma certa organização nas partículas e as partículas não se ficarem uma sobre a outra. Então, ele vai dar justamente essa ajuda no aumento das partículas não ficarem uma sobre a outra. então percebam que aqui também é um novo elemento. Pode acontecer de alguém pesquisando SPH e encontrar um outro elemento para acrescentar ao SPH para fazer mais alguma conta. E nós vamos ver que daqui a pouco eu vou voltar aqui eu não coloquei aqui, mas a gente ainda tem o tratamento de superfície livre. Eu não coloquei aqui para não ficar muito pesado, mas a gente ainda tem o tratamento de superfície livre. Também precisa entrar nessas contas. Que é justamente isso aqui. Então, para tratamento de superfície livre, eu vou, eu utilizo essa força onde capa que é uma constante de tensão superficial, então vai depender do fluido que você está trabalhando. Então, essa força de tensão superficial, quando estamos trabalhando com fluidos que têm superfície livre, nós vamos calcular essa força de tensão superficial, ou seja, essa força seria mais um termo dessa equação aqui. Ou seja, quando a gente estaria calculando a aceleração, a gente estaria, colocaria mais um termo aqui também. Bom, só que esse termo, ele só vai entrar, ou seja, o termo de força de tensão superficial só vai entrar quando a gente está trabalhando com um fluido que tem superfície livre, um fluido que tem, é um fluido confinado, desculpa, eu devia até ter mostrado para vocês o que era um fluido confinado antes, não vai ter essa força de tensão superficial, tá? Então, essa força, ela é extremamente importante. e olha só, um dos grandes problemas do estudo de simulação de fluidos com superfície livre é determinar quais são as partículas que estão na superfície livre. Só que essa força de tensão superficial, o interessante dela é que a gente consegue aplicar ela para todas as partículas, só que à medida que as partículas estão no interior quando essa força, quando eu tenho uma partícula do interior do fluido, essa força é zerada, tá? Então, ela é feita dessa maneira, porque quando eu estou mais para o interior, ela é zerada, ou seja, ela não tem intensidade sobre uma partícula do interior do fluido. Bom, então aqui temos, portanto, o algoritmo do SPH. Então, como eu falei, olhando aqui para o algoritmo, parece ser extremamente simples, só que, novamente, tem um abismo entre o algoritmo e a implementação por si só. Então, aqui é um algoritmo bem simplificado, tá? Então, temos aqui, então, primeiro eu defino as a massa da partícula, o número de partículas, o número de passos e o passo de tempo. Então, para todas as partículas, então, tenho aqui, o K vai girar enquanto for menor do que N. Então, para todas as partículas M, eu vou buscar as partículas vizinhas, ou seja, para cada partícula, eu vou ter uma lista separada das suas partículas vizinhas. Então, aqui, só essa parte, só essa linha desse algoritmo aqui, já dá de implementação muita coisa. Essa busca pelas partículas vizinhas já dá um trabalho de implementação bem grande. Desculpa, à medida que você for, dependendo da sua simulação, você vai gastar um bom tempo aqui fazendo essa implementação de buscar as partículas vizinhas, porque depende muito de como você vai fazer isso. Então, só essa linha aqui já dá muitas linhas de código. É isso que eu quero deixar claro, sabe? É que a princípio parece ser bem simples, mas quando você vai realmente colocar a mão na massa, vocês vão ver que isso demanda muita coisa. Nós vamos calcular a pressão para cada uma das partículas. Então, feito isso, então, eu, nesse primeiro for aqui, eu tenho uma lista, para cada partícula, eu tenho uma lista de suas vizinhas, e eu tenho a pressão de cada uma das partículas. Tudo bem? Depois, com isso, eu vou, novamente, em todas as partículas, obter a derivada da massa específica, obter a derivada da massa específica e calcular a aceleração. Então, novamente, guardo tudo isso. Lembrem que, calcular essa aceleração, a gente tinha vários somatórios que vão se transformar em loops, aqui na implementação, em relação à vizinhança de cada partícula, ou seja, para vocês terem ideia de como isso é trabalhoso computacionalmente. a escolha da linguagem é muito importante, dependendo do tipo de simulação, se você vai utilizar uma linguagem mais voltada para a placa de vídeo, enfim, aí vai depender do que você quer simular, porque é realmente muito custoso, é uma computação cara, digamos assim, qual a linguagem que você vai utilizar, tudo isso vai influenciar. Bom, aí novamente aqui, para todas as partículas, eu vou atualizar o ρ, o integrador temporal, lembra que aqui eu calculei a derivada da massa específica, que é o ρ, então agora eu vou atualizar o ρ, vou atualizar o VI, ou seja, vou integrar aqui a aceleração e acrescentar o XSPH, que é aquele termo, e atualizar a posição, desculpa, e atualizar a posição. Bom, gente, então isso dá-se todo um trabalho de implementação, e claro, de você entender cada uma daquelas equações, como é que funciona, entender os parâmetros que você tem que, então é realmente algo que dá trabalho, isso que a gente está fazendo uma simulação partindo do zero, né? Bom, gente, então agora eu vou mostrar mais alguns vídeos de simulações feitas em SPH. Alguém tem alguma dúvida, gente? Quer fazer algum comentário? Não? Beleza. Então vou, daqui a pouco eu volto aqui para... deixa eu travar aqui. Já estou buscando aqui o vídeo. bom, fizeram uma pergunta aqui, deixa eu só... Existem algoritmos específicos para a fase de busca do algoritmo, algo bem escrito em geometria computacional? Então, existem, claro, tipo assim, aquela maneira, aquele esquema que eu falei em separar em grades é um tipo de algoritmo, tem a... Quadri também o pessoal utiliza bastante, dependendo da simulação, enfim, tipo, tem a busca em todas as partículas, enfim, tipo, cada um vai utilizando os algoritmos que já existem da sua maneira, né? Aí, cada um depende da simulação, realmente, assim, tem simulações que não precisa ter um algoritmo tão sofisticado, então, utilizar um algoritmo mais simples, enfim. bom, gente, então aqui eu tenho uma quebra de barragem, só que agora a coluna de fluido está no meio do domínio, então, aqui é... Repare que aqui a... a superfície livre, ela deu uma espalhada, então, talvez o algoritmo não pegou tão bem ali, essa parte da superfície livre. Deixa eu pegar um outro aqui. Deixa eu... Eu vou mostrar agora a vocês um sumário de vídeo, esse sumário foi feito utilizando mineração de dados, a gente pegou uma simulação e depois aplicou uma técnica de mineração de dados, de barra aprendizagem de máquina para o próprio computador escolher qual eram os melhores frames para aparecer na simulação, acho interessante, reparo que a simulação está mais rápida, porque, na verdade, eu tenho poucos frames da... Desculpa, não está aparecendo. A simulação está um pouco mais rápida, porque são poucos frames da simulação, então foi um trabalho bem interessante que a gente, o computador, a partir da física do problema, escolheu os melhores frames para representar a simulação do fluido, então, dependendo se for uma simulação muito grande, isso ajuda bastante. Então, vou pegar agora um fluido confinado, só para vocês um fluido confinado, um fluido então aqui eu tenho dois rolos, então essa tem dois rolos, tenho as partículas representando aqui o fluido, esses rolos vão girar, aí vamos ver o que vai acontecer. aqui o tratamento nas partículas aqui foi mínimo de propósito, só para a gente ter essa ideia, então esse fluido aqui, nesse caso já é um fluido viscoso, a gente está simulando aqui o glicerol, já não é mais água, e a gente aqui não tem superfície livre, é um fluido confinado, isso aqui é um problema chamado N-hole-1000, e aqui é com dois rolos. Deixa eu mostrar um outro aqui agora um pouco aqui, desculpa, desculpa, bom, agora eu tenho um problema do N-hole-1000 agora com quatro rolos, a gente estuda a topologia aqui das linhas de corrente nesse trabalho, então, aqui tem aplicação do líquido da line integral convolution, essa maneira de visualizar o fluido, também fica bem bonito, bem interessante, vocês estão conseguindo ver? Ou não? Então, né? deixa eu ver aqui se alguém me responde, acho que está sim. Eu vejo, Leandro, agora está congelado aqui para mim, acho que já acabou de rodar, Ah, mas agora sim. Está tranquilo. ok. Bom, e aqui, deixa eu ver se, eu tenho agora um com seis rolos aqui, então aqui nós temos seis rolos, novamente um fluido viscoso, esses seis rolos, eles estão girando, então aqui a gente está vendo, é claro que aqui é uma simulação 2D, então é um corte do fluido, como se a gente tivesse um tanque, dentro desse tanque, a gente tem seis cilindros, e a gente está olhando de cima para baixo, esses cilindros girando, e vendo o que vai acontecer nas linhas de corrente desse fluido. Bom, agora, temos aqui o downbrake 3D, então aqui, ela tem uma parede aqui também, só que a gente tira essa parede para ter a visualização, então é como se fosse realmente um aquário, vamos pensar dessa maneira. então temos aqui, a força de tensão não pegou tão bem, então vai entrar aí no estado estacionário. e finalmente temos aqui, opa, só um minutinho, dá um break com a coluna centralizada, agora também em 3D, então a gente tem, repara que aqui, a força de tensão superficial, ela pegou melhor nessa simulação aqui, as partículas, elas não se espalharam tanto, ok, ok, então, bom pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre o SPH, que agora eu vou falar um pouco sobre o Flip, deixa eu ver se apareceram algumas perguntas aqui, ou não, não apareciam outras perguntas, tá, no chat, também não, bom, então vamos continuar aqui, desculpa gente, me perdi aqui, vocês estão vendo os slides novamente? Leandro, sim, é algoritmo 1, algoritmo para o SPH, esse que você está projetando? Isso, sim, 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 tá ok, obrigado. Muito bem, não nada. Bom gente, então, agora eu vou falar um pouco sobre o Flip, não vou me prolongar tanto, o Flip, por sua vez, é também considerado um algoritmo, um método sem partículas, só que ele é híbrido, na verdade, porque ele utiliza partículas e uma malha para a simulação do fluido, ele é híbrido porque muitas das coisas, ele calcula muitas propriedades do fluido, ele vai calcular nessa malha, e depois vai passar para as partículas. Esse Flip, ele foi inicialmente, é inspirado no método particle in cell, que é um método também, sem malha, então, desculpa, é um método híbrido, só que tinha alguns problemas de dissipação numérica, do pique, então o Flip foi introduzido justamente no sentido de melhorar essa dissipação numérica, então aqui eu tenho duas figurinhas, tipo, o Flip, ele consegue captar pequenas escalas na velocidade, e o pique, ele suaviza tudo, então, aqui a gente tem um realismo maior, do fluido, do que aqui, tá, assim, porque aqui a gente está pegando, as pequenas velocidades, né, de cada partícula, então, o Flip tem essa vantagem em relação ao pique, e aqui também, novamente, eu tenho aqui um algoritmo simplificado para computar o Flip, então, reparem que aqui, para cada nó do grid, eu vou calcular a média ponderada das partículas próximas, vou salvar as velocidades da grade, aqui eu calculo as outras variáveis do fluido, como pressão, massa específica, esse tipo de coisa, depois, para todas as partículas, eu vou adicionar as novas velocidades, interpolando com o valor antigo, e depois, para todas as partículas, eu vou atualizar a posição, novamente, aqui eu vou ter que fazer uma integração, e tudo mais, bom, reparem que aqui, a gente tem uma ida entre, o grid e as partículas, então, a gente tem essa conversa, né, entre o grid e as partículas, então, pensando na questão de implementação, dá um pouco mais de trabalho do que o SPH, certo, só que a principal vantagem do FLIP sobre o SPH, é o fato dele ser híbrido, porque as variáveis, elas, no caso, para o estudo em Deep Learning, né, em redes neurais, porque já são armazenados em grid, no SPH, a gente tem que fazer um tratamento nos dados, lá no final, né, aqui no, no FLIP não, a gente já, já pega os dados, já pronto, já para colocar na rede neural, e a vantagem do SPH está na implementação, ele implementa, simula bem fluidos, sem superfície livre, ou seja, em fluidos confinados, né, coisa que o FLIP, que dizia na literatura que não, simula tão bem, bom, gente, essas foram algumas das referências, que eu utilizei para essa apresentação, e agradeço aí, as perguntas, e por favor, se tiverem mais perguntas, abro aí para as perguntas, se o professor Gilson quiser acrescentar algo, ou o professor Lopes, fiquem à vontade também. Leandro, seja, eu, da minha parte, acho que não teria sido nada específico, em relação ao tema que você colocou, para amanhã, amanhã, aí eu vou partir do pré-parto do pressuposto, dessa base que você deu para os alunos, e daí a gente insira a parte de aprendizagem de máquina, lembrando que nos valores de aprendizagem de máquina, a grande maioria é necessário que você tenha os dados representados numa malha, então, nesse sentido, o flip acaba sendo mais interessante, por conta, dele ter, usar uma malha também, para representar as suas grandezas, ok? Tem algumas perguntas aí, tá professor, que agora, que apareceram. Claro, mas é só esse comentário, realmente, que eu ia fazer, e daí, agora, contigo, aí é você que manda, tá? Tá, o Lopes, quer acrescentar algo, Lopes? Não? Não, não, tudo bem. Assim, a pergunta do Michel, lá, da parte de busca, dos algoritmos de busca, eu, talvez, passe por um pouquinho esse assunto, né, falando de estruturas de dados, não de geometria computacional especificamente, mas estruturas de dados, para você acelerar o processo, talvez eu fale alguma coisa, só para... Ah, tá ok. Beleza? Então, tem aqui uma pergunta, do Cláudio, se eu fosse introduzir elementos na cena, exemplo, uma bola nesse recipiente, o quanto precisaria expandir o SPH para interagir com esses objetos, e se eles pudessem também se mover, ser empurrados pelo fluido. Então, tem várias pessoas que estudam também interação com sólidos, e é... você faz, é pensando o sólido como uma parede ali do domínio, e dá para fazer tranquilamente, sabe, se tiver que mover, você coloca tudo junto lá do SPH que dá para fazer. por exemplo, por exemplo, as partículas daqueles círculos do N-Row-1000, eles também foram simulados em SPH. Então, ali eu tenho... representam cilindros que estão girando, então dá para você fazer isso tranquilamente. Quais métodos são melhores para simular o caso de transporte fácil, por exemplo, uma tinta sendo misturada com um campo de vetores que dá velocidade de um fluido? Eu não entendi ali se no sentido de misturado é duas tintas, porque aí a gente tem que trabalhar com simulação de dois tipos de fluido diferentes, que é multifase, não sei se isso é isso. E o SPH substitui o fluido por um conjunto de partículas, logo observa que o sistema possui elevado número de graus de liberdade, em algum momento pretende-se reduzir isso, se sim, qual método utiliza-se? Bom, esses graus de liberdade, por exemplo, no caso da superfície livre, ele é tratado pela força de tensão superficial, então, para que as partículas não se espalhem tanto. Então, a gente minimamente tenta ter um controle sobre as partículas, dessa maneira. Ah, tá. Gostaria de saber quanto é o custo computacional do SPH em relação ao método de volumes finitos ou elementos finitos. Bom, o SPH é utilizado mais para animação de fluidos, no sentido da parte visual. Muitas das vezes, o elemento finito, como eu falei anteriormente, você não tem nem a visualização. Então, isso tudo vai depender do seu problema. Então, é difícil responder isso, porque tudo vai depender do problema. Dependendo do problema, é melhor você usar o SPH, ou melhor usar elementos finitos. Isso, tudo vai depender do problema que você está em mãos. E tem uma última pergunta aqui, a do Michel, o Lopes respondeu. É possível incluir complexidade no modelo, como porosidade, turbulência, enfim, tudo isso pode ser acrescentado. E é como, porque na verdade, é como se você estivesse colocando objetos, para interagir ali com o fluido. Então, você pode colocar tudo isso, inclusive turbulência. Deixa eu ver se tem alguma coisa lá no... No chat. Bom, eu acho que eu respondi todas aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, se não, eu passo aí a palavra para o professor, Gilson, que eu terminei aqui a apresentação. Ok, Leandro. Obrigado. Obrigado pela apresentação. Já passou ali pelas perguntas também, né? Sim. Se alguém quiser acrescentar algo, fique à vontade também, tá? Professor Gilson, professor Lopes. Obrigado. O Lopes, quer acrescentar alguma coisa, Lopes? Não, para mim está tranquilo. Tudo bem. Tudo bem. Muito bem. Bom, eu acho que é isso por hoje, pessoal, por conta que as perguntas já foram já trabalhadas. O Leandro, a gente sempre pede, né, para que as pessoas mandem as perguntas aqui pelo QIA. Entendi que é isso que foi feito, que eu li aqui no chat, eu não encontrei nada também. Então, acho que por hoje, por hoje podemos encerrar. Agradeço aí a participação de todos, da audiência, das perguntas. Agradeço o Leandro pela apresentação. O nosso site, eu vou mandar de novo aqui o endereço do site, que pode ser que possa ajudar aí. vem aqui hoje, deixa eu ver se eu consigo pegar lá, porque hoje está com um pequeno problema lá no LNCC. Deixa eu ver aqui se eu pego novamente. Oi? Teve um pessoal que perguntou isso pelo chat, eu indiquei isso, que eles estão sem rede, né, parece lá no LNCC. Sim, sim. E passei o link, não sei se eu passei o link certo, o LNCC índex 2021.HTML, não é isso? Não, esse já não está mais no ar, é esse aqui. Ah, então está. Esse que é o link, vocês não vão conseguir entrar agora, porque está com um problema lá na conexão do LNCC com o Externa, então agora não vão conseguir entrar. Mas o link do material, esse é a apresentação do Leandro, e a apresentação de ontem, tem os vídeos que o Leandro apresentou, eles estão lá nesse site, e que está aí, eu botei no chat, eu coloquei no chat aí para vocês, para que vocês possam acessar o material. O material de amanhã, eu ainda não disponibilizei lá, até hoje à noite, eu devo, hoje à noite, amanhã cedinho, no máximo, devo fazer isso. e é isso. Ok, obrigado a todos, encerramos por aqui hoje então, obrigado pela presença, até amanhã às nove horas, se Deus quiser, um dia mais tranquilo amanhã. Obrigado, pessoal. Obrigado, Leandro, obrigado, Lóvis. Obrigado, obrigado, eu que agradeço. Logo, bom dia para todos. Obrigado a todos, bom dia para todos. Obrigado. Você encerra aí a aula? Legal.